PAPO DE RUA No caso esse projeto aqui é um projeto de live, de música eletrônica com DJ Músicas que são da atualidade, músicas que a galera já conhece Popular, música internacional e música nacional É um popular aí, você tocou internacional agora toca um popular aí pra eu ver Cara, é um instrumento bonito rapaz, é impressionante Impressionante como o saxofone é um instrumento bonito Mas todo mundo fica doido quando você chega tocando seus sax É, a galera sempre acha diferente por ser um instrumento diferente de bateria, de baixo De coisas mais convencionais O pessoal quando vê bateria com DJ, fala, pô, que legal, um projeto diferente Aproveitando já, convidar o pessoal aí, quem tem bar, que tem restaurante, que aceita música Contrato o live Tiago Veloso, que estamos aí O elefante tá aqui embaixo aí, quem quiser contratar o live, chama live? Live Tiago Veloso Esse projeto aqui chama... Live em inglês chama ao vivo, né, na hora, né Hum, é mesmo O cara é fera demais Agora, a gente queria agradecer aí e desejar sucesso nesse projeto novo seu aí Junto com o DJ, Samurai, Juninho, né Juninho Cavalcante Juninho Cavalcante, Samurai aí E vamos fazer o seguinte, vamos encerrar com uma música que você toca que é a mais pedida aí Então, agradecer aí Mais um Papo de Rua, se você quer participar Se inscreve aí nesse telefone que tá na tela, tá certo? Faz como o Tiago É isso aí, Tiago Veloso aqui no Papo de Rua Rua